Como prometido, vou começar agora a novelinha da produção de estrada, tá bom? Segue aqui, hashtag juntos, etapa Paraná. Aqui começando então a viagem no maravilhoso aeroporto de Florianópolis, onde até a escada rolante permite levar carrinho. Eu tô indo de Floripa pra Foz do Iguaçu, lá eu vou trocar com a Luísa, que tá fazendo a produção, lá em algumas cidades do Paraná, e então amanhã eu encontro com o grupo todo, com o ônibus. Por enquanto, tô sozinha aqui nessa ida. Agora na escala de São Paulo, o Guarulhos tá um lixo perto do aeroporto de Florianópolis. E assim, ó, máscara, metade das pessoas usando. Mas é isso, não tem voo direto, né? É difícil voo direto saindo de Florianópolis. Agora vou embarcar pra Foz do Iguaçu. E no meio da chuva, aqui em Foz do Iguaçu, então, vamos fazer a troca da guarda. Chegando o nosso ônibus aqui. E com toda a nossa turma. Ali tá o Jorge, o motorista. E aqui a Luísa, pegando as coisas dela já. Luísa, bana aqui! Agora a gente tá aqui, ó, atravessando a ponte pra ir em Ciudad Leste. Com a chuva tem um super engarrafamento. Mas a gente resolveu atravessar até a equipe de atal lá na frente. E eu e a Luísa aqui atrás. As farofeiras. As farofeiras. Pra gente almoçar no exterior. E depois voltar pra continuar a turnê. Ah, então, ó, o pessoal aqui já tá fashion. Olha aqui, ó, a Úrsula meinha. Detalhe, ó. Todo mundo tentando escapar da chuva arada. Aí a Úrsula tá com uma caseina. Casei, ó. Casei. Então, pessoal, isso aí que eu mostrei pra vocês. Então, foi só a troca da guarda, né? E eu chegando, a Luísa saindo. E agora eu já encontrei o pessoal. Estamos aqui no café da manhã, no hotel. E estamos na cidade de Medianeira. E estamos já pegando o ônibus pra Santa Helena, onde vai ser a primeira apresentação. Então, de verdade, né? O dia a dia mesmo da montagem e da produção, eu vou mostrar pra vocês na segunda que vem. Não pertam!